Olá, pessoal! Hoje nós teremos a nossa aula de história. Fiquem bem atentos para o nosso conteúdo novo. Prestem bastante atenção. A tia, mas toda vez a senhora fala, preste atenção. Mas a tia sempre fala por quê. Se você ficar com a televisão ligada, olhando para as estrelas, mexendo em outro celular, é claro que você vai perder conteúdos, parte bastante importante do nosso conteúdo. Se é daquilo que a gente vai estudar hoje. Por isso, fique no lugar reservado, pegue o seu material e fique atento à nossa aula de hoje. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a descoberta do ouro e as revoltas nativistas. Então, nós vamos pegar o nosso livro e abrir na página 187 até a página 190. O Brasil, entre os séculos XVII e XVIII, foi marcado por vários movimentos denominados por alguns atores de revoltas nativistas. Por ser uma luta de nativos, os nativos do Brasil, contra os estrangeiros e o domínio português. Desde os princípios da colonização portuguesa, se buscava ouro no Brasil. No final do século XVII, os bandeirantes paulistas acharam jazidas de metais preciosos no interior, em uma região que eles passariam a chamar de Minas Gerais. Além do ouro, foram encontradas minas de diamantes e, a partir do século XVIII, as Gerais tornaram-se a região mais importante da colônia portuguesa. Diferentemente da zona do açúcar, com poucas e pequenas cidades, Minas Gerais era uma região altamente urbanizada, com a fundação de diversas vilas, como Mariana, Samará, São João, Teorrei e Vila Rica. A revolta de Pecmo A falta de mão de obra para a lavoura de cana-de-açúcar, em decorrência do fim da escravidão de indígenas, defendida pelos jesuítas e determinada pela coroa portuguesa, e a insatisfação dos colonos maranhenses, como a Companhia de Comércio do Maranhão, que comprava os produtos da região por preços baixíssimos e os revendia a Portugal por preços bastante elevados. Enquanto os produtos vendidos na colônia eram muito caros e de péssima qualidade, geraram em 1684 a revolta liderada pelos irmãos Manuel e Tomás Beckmann, ricos proprietários rurais que, aproveitando-se da ausência do governador, declararam-no deposto, expulsaram os jesuítas e acabaram com a Companhia do Comércio. O governo português mandou uma frota que prendeu os principais participantes da revolta e ainda enforcou Tomás Beckmann. Os jesuítas retornaram à região e continuaram seu trabalho. A Guerra dos Emboabas As notícias da descoberta do ouro em Minas Gerais, espalhadas pelo Brasil e pela Europa, atraíram muita gente à região para garimpar. Os bandeirantes paulistas, acostumados a andar e minerar aquelas terras, chamavam os recém-chegados de emboabas, que em língua indígena significa forasteiro, apesar de se dizer também que significa aves de pés cobertas de penas por causa das botas que os portugueses usavam. Os paulistas consideravam-se donos da região e se apoderaram das terras, impedindo que outras pessoas explorassem o ouro, o que ocasionou violentos conflitos entre paulistas e emboabas. O desentendimento pela posse das minas teve início em 1707. Os emboabas eram liderados por Manuel Nunes, Viana e os paulistas por Manuel de Borba Gato. O mais importante combate deu-se às margens do Rio das Velhas, em que os bandeirantes paulistas prepararam uma emboscada para os emboabas. Mas a emboscada não surtiu efeito e os bandeirantes foram cercados. Morreram muitos paulistas e os que restaram resolveram vingar-se. Esse episódio ficou conhecido como o Capão da Traição. O episódio recebeu esse nome porque os bandeirantes se venderam a Bento do Amaral, que era líder dos emboabas naquela batalha. E Bento jurou pela Santíssima Trindade que não iria fazer nada com os bandeirantes. Mas quando eles largaram as armas, Bento decretou o massacre de 300 bandeirantes que se renderam. Porém, o novo governador do Rio de Janeiro, Antônio de Albuquerque, conseguiu reestabelecer a paz entre eles. A Guerra dos Mascates. Vamos ver um pouquinho sobre esta guerra. Chamou-se de Guerra dos Mascates o conflito ocorrido em 1710 entre os senhores de terra e engenhos de Olinda e os ricos comerciantes, em geral, portugueses que moravam no Recife, que eram chamados pejorativamente, ou seja, de uma forma ruim, de mascates. O conflito foi gerado pelo endividamento dos senhores de engenho, que tinham suas laboras de cana financiadas pelos comerciantes recifenses e que, com a decadência do preço do açúcar, não conseguiram pagar suas dívidas cobradas com juros altíssimos. Essa situação favoreceu o enriquecimento dos comerciantes recifenses, os mascates, contribuindo para o crescimento do Recife, que passou a desejar libertar-se da tutela de Olinda e tornar-se uma vila independente, política e administrativamente. Desejo este atendido pelo rei de Portugal, que demarcou os limites entre Olinda e Recife, tornando-as independentes. No Recife foi erguido o Pelourinho, um obelisco de pedra que era o símbolo da autoridade e da administração. Portugal enviou um novo governador que prendeu alguns senhores de engenho e as lutas acalmaram-se. A paz foi restabelecida entre olindenses e recifenses. O Recife passou a ser a capital da Capitania de Pernambuco. Agora nós vamos falar um pouco sobre a Revolta de Felipe dos Santos ou Revolta de Vila Rica. Em 1720, aconteceu em Vila Rica, Minas Gerais, uma revolta motivada por fatores econômicos. Na região das minas, o ouro em pó era utilizado como se fosse moeda corrente. Quando foram criadas as casas de fundição em Minas Gerais, a circulação de ouro em pó foi proibida. A criação das casas de fundição foi a solução do governo português para evitar o contrabando de ouro e obrigar o colono a pagar o imposto por tudo que fosse descoberto. Nessas casas de fundição, o ouro e todo o metal encontrado na mina, antes de se derretir e transformado em barra, tinham deduzido a quinta parte, ou seja, separado um quinto dessa parte e era pago como imposto devido à coroa portuguesa, que ficou conhecido como o Quinto dos Infernos. Essa cobrança provocou revolta nos mineradores e fez aumentar o contrabando, ou seja, o roubo, principalmente dentro das estátuas ocas de madeira, os chamados santos de pau-oco, onde se escondia ouro em pó. Então, como vocês podem ver nessa imagem, parecia normal um santo comum, mas na parte de trás tinha uma abertura, dentro não tinha nada, então eles escondiam esse ouro aqui dentro para poder contrabadear, para poder roubar este ouro. Os revoltosos foram liderados por Felipe dos Santos e Manuel Mosqueira da Rosa. Na noite de 28 de junho de 1720, cerca de 12 mil pessoas invadiram e saquearam a Casa do Ouvidor, magistrado que os donatários colocavam em seus domínios no período colonial. Apesar das vitórias iniciais, a Revolução foi vencida e seus líderes tiveram a Casa incendiada e foram presos e mortos. Agora, nós vamos falar sobre Iconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, nas páginas 194 e páginas 195. Na segunda metade do século XVIII, a economia mineradora dava os primeiros sinais de enfraquecimento. O problema de contrebando, a escassez do ouro nas minas e a profunda dependência econômica fizeram com que Portugal aumentasse os impostos e a fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia. Com a diminuição na produção, os mineradores começaram a ter dificuldades para pagar os impostos cobrados pelo governo português, revoltando-se contra essa exigência. Isso fez surgir, no ano de 1789, em Vila Rica, atual Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, uma conspiração que ficou conhecida como Inconfidência Mineira. Desse movimento, faziam parte idealistas intelectuais, padres, comerciantes e elite mineira. Mas, entre eles, destacou-se um homem simples e muito corajoso, dentista, ambulante, mascate, garimpeiro e militar chamado Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tira Dentes. Temos até o dia de Tira Dentes, né? Então, com certeza, vocês já ouviram falar de Joaquim José da Silva Xavier. Alguns fatores determinaram esse movimento. Primeiro, a cobrança excessiva de impostos com taxas altíssimas. Segundo, o decreto de derrama expedido para cobrar os impostos atrasados, obrigando os mineradores a entregarem seus bens para saudar suas dívidas. O decreto da derrama foi uma lei criada por Portugal, que a cada ano as regiões de exploração deveriam pagar 100 arrobas de ouro, o equivalente a 1.500 quilos de ouro. Isso levou o povo ao desespero. Por decisão dos inconfidentes, a revolta teve início no dia da derrama e tinha como objetivo tornar o Brasil independente. Pretendiam instituir a república, fundar uma universidade, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório. Os inconfidentes não obtiveram êxito em seus planos, pois um dos seus membros, Joaquim Silvério dos Reis, denunciou seus companheiros em troca do perdão de suas dívidas. Nesse período, o governador Visconde de Barbacena suspendeu a derrama. Como resultado da traição de Silvério dos Reis, alguns inconfidentes foram expulsos do país, outros foram presos e seu principal líder, Tiradentes, foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro. Apesar de frustrada, a inconfidência deixou uma semente da luta pela liberdade. Agora que nós já vimos sobre todos os conteúdos, nós vamos para a nossa atividade das páginas 191 a 193 e das páginas 196 até a página 198. Vamos lá? Vamos lá pessoal, página 191. Observe a imagem abaixo. Que atividade econômica está representada na imagem? Segunda questão. Complete a afirmativa abaixo. O, entre os séculos XVII e I, foi marcado por vários, denominados por alguns autores de revoltas, por ser uma de nativos, os nativos do Brasil contra os, e o domínio. Você vai, olha lá no nosso texto e completa aqui a segunda questão. Terceira, relacione-o corretamente. 1. Mascates. 2. Emboabas. 3. Capão da traição. E 4. Tomás Beckmann. Nós temos aí. Nome dado ironicamente pelos paulistas aos forasteiros. Nome dado pelos olindenses aos comerciantes do Recife. Episódio que consumou a vitória dos emboabas sobre os paulistas. Apontado como a cabeça da revolta ocorrida em 1684, foi preso e enfocado. Então você vai enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Quarta questão. Responda. O que gerou a revolta de Beckmann? B. O que aconteceu com Tomás Beckmann? Quinta. De acordo com o texto, o ouro das gerais, o que aconteceu no século XVII? Sexta questão. Em relação à guerra dos emboabas, pinte a resposta correta às questões abaixo. A. Em que local aconteceram os conflitos? Bahia, São Paulo ou Minas Gerais? Quem estava envolvido nos conflitos? Paulistas e holandeses ou paulistas e portugueses? C. Quem liderava os emboabas? Maurício de Nassau, Manuel Viana ou Manuel Beckmann? Em que ano a revolta teve início? Em 1630, 1682 ou 1707? P. 193. Responda a que se refere a afirmativa a seguir. Era um apelido dado aos portugueses recém-chegados nas regiões do garimpo, que significava forasteiro, invasor ou aves de pés coberto de penas. Como era o nome que se dava, você vai pesquisar e coloca aqui a resposta. Oito. Explica o que aconteceu no capão da traição. Nove. Em relação aos paulistas e em boabas, o que fez o novo governador do Rio de Janeiro, Antônio de Albuquerque? Décima questão. Circule a resposta correta. Em que ano aconteceu a Guerra dos Mascados? Em 1701, 1710 ou 1705? Você vai circular a resposta correta. B. Em que locais a Guerra dos Mascados aconteceu? Em Recife e Olinda ou Olinda e João Pessoa? C. Nessa época, qual era o produto que estava em decadência? Café, açúcar ou ouro? Onze. Quem estava envolvido na Guerra dos Mascados? Você só pesquisar no nosso texto que você vai encontrar essas respostas. Agora, nós vamos para as páginas 196 a 198. Primeira questão. A economia mineradora, por volta da segunda metade do século XVIII, começou a dar os primeiros sinais de enfraquecimento. Por que Portugal resolveu aumentar os impostos e a fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia? Segunda questão. Pinte o quadro que completa corretamente a frase abaixo. Os inconfidentes eram pessoas da camada mais pobre, da população negros e mestiços que lutavam pela independência do Brasil, ou ricos comerciantes e prósperos senhores de engenho que pretendiam tomar o Brasil e tornar o Brasil independente, ou intelectuais idealistas, alguns muito ricos, que queriam a independência do Brasil e a proclamação da república. Então, você vai pintar a resposta correta. Terceira questão. Responda corretamente. Quando aconteceu a Inconfidência Mineira? B. Qual era o nome do principal líder do movimento? C. Por que os inconfidentes não tiveram êxito em seus panos? Quarta questão. Qual foi o resultado da traição de Joaquim Silvério dos Reis? Quinta. Pesquise e responda. Derrama era. Então, você vai pesquisar o que era derrama e colocar nesse quadrinho abaixo. Sexta questão. Complete o quadro abaixo respondendo as seguintes questões. Fatores que determinaram a Inconfidência Mineira. Está lá no nosso conteúdo. Você vai lá sobre a Inconfidência Mineira e vai ver quais foram os fatores que determinaram. E temos os Inconfidentes Pretendiam. O que é que os Inconfidentes Pretendiam com essa luta? Então, você vai, pesquisa e coloca aqui a resposta. Sétima, procure no diagrama abaixo palavras que fazem parte do contexto da Inconfidência Mineira. Então, com tudo que a gente leu, com tudo que a gente estudou, você vai ver palavras que tenham a ver com o nosso conteúdo e vai procurar aqui no diagrama e vai circular essas palavras. Então, pessoal, essas são as nossas atividades. Façam, não deixem de responder. Não façam olhando pelo gabarito. Façam pesquisando, porque assim é que vocês aprendem, ok? Por favor, se esforcem. Dê o máximo de vocês, porque assim, com certeza, vocês irão aprender todo o nosso conteúdo. Espero que esse conteúdo tenha, ó, fixado na cabecinha de vocês. E prestem atenção. Não copiem do gabarito. Façam, respondam as atividades que você, com certeza, vai melhorar e aumentar o seu conhecimento. Tá bom, meu amor? Até a próxima aula e tchau, tchau!